... ... ... ... Tudo bom? Boa tarde já! Acabei, durante a recitação, para não ficar muito mudança muito brusca de assuntos. Vou tentar mostrar o texto de um vídeo aqui de um trabalho que eu fiz inspirado no... na Arena. A gente já gostou um pouco paralelamente a exposição porque ele participou de uma oficina também. Então, ele participou como ouvinte lá, em duas horas. Então, depois de uma longa conversa que a gente teve, eu e ele e Jorge Mauro, falando um pouco das minhas opiniões sobre essa questão que sabe programar hoje em dia. E aí, eu não sei se desafio para eles, e ele é doloso. Tá, eu vou roubar as falhas no censo, então. E foi uma experiência realmente transformadora. Conheci o André Marias em final de 2011, quando fiz uma apresentação no Rio de Janeiro, enviou a apresentação e contou para participar desse projeto de 2017. E ele me pediu uma obra, que eu criasse uma obra para a exposição. Eu falei com o André, o André, até agora não tinha nenhuma ideia de obra. Ele disse, não, tranquilo. A gente pode pegar aquela ideia inicial da exposição que, na verdade, foi uma ideia do próprio André, que é para a música do Oriente. Ele falou, com o movimento do corpo, a gente vai tecendo uma teia de aranha. Então, que fizeram são amostrações também, porque tem um trecho da música do Oriente que fala a aranha é o indivíduo que tece, né? Vê se não se esquece. A ideia de a cada movimento, a cada tecida de teia, tocasse um trecho do violão de Gilberto Gil, que é a introdução muito marcante da música, é o violão de Gilberto Gil. O André já tinha falado, se você quiser que o Gilberto Gil grava algum áudio, alguma coisa, a gente pode pedir, ele está aberto a isso. E aí eu pedi para ele regravar a música só com violão, para ele ter liberdade de trabalhar alguma coisa com áudio, ou só com violão. E aí ele regravou a música. Então, em 2012, ele regravou essa música. Só que na hora do estúdio lá, o André disse que ele falou, ó, André, eu não vou conseguir tocar a música só, o violão, se eu preciso um dia, pelo menos eu vou fazer o acompanhamento desse nosso nível, entendeu? Para poder ter a orientação da música do Oriente, né? Aí ele gravou o violão e assumiu. como é isso? Porque a gente nem queria utilizar o nosso nível, mas eu acabei usando todo o áudio, inclusive ele falando um, dois, três, quatro, começando a tocar, que é o áudio que está no nosso nível. Então, o nosso nível, ele aparece um momento epifânico da instalação, que é, vai crescendo a teia, e quando completa a teia, ela começa a girar. Eu estudei, eu estudei estudando como as áreas fazem teias, né? E a gente chegou na teia mais comum, que é a área de jardim, que é a espiral. E como não é o espiral, é um vinil. Então, a gente tinha a ideia de girar. Quando completasse o espiral, ele começasse a girar lentamente, e aí sim, entraria o áudio que vai surgir. A música, a versão, com o áudio, mas com o efeito repeat, né? Que a gente chama de frequência do som. E até o vinho tá, que é a velocidade normal do som, né? A música é a gravidade normal do som O que é que é que é que é que é algo é conversation eben involving yising. A música é algo que é Maybe Tom14, é algo que é amigo sendo muito importante, e que, beijksi. É uma gestão daарizinha diferença de que o áudio, E ainda nessa puxada aí de gancho, deixa eu pegar o link aqui para a minha pasta, para a apresentação. O efeito colateral desse tipo de trabalho do Muto e da Malu é muito legal. E o que não há também, o que não há na apresentação do futuro, a gente discutiu essa coisa da necessidade de oficinas. E não só oficina, é intercâmbulo entre artistas no Brasil nessa área, para a gente sair do deslumbre e ir para uma produção científica séria e artística não séria. Porque seriedade mais é fascismo, né? É o primeiro passo para o fascismo. Mas vocês entendem o que eu quero dizer de sério, né? É realmente uma crítica, como o professor falou, como tem. Então, uma das... Da oficina do Nano, lá na Bahia, que foi de um evento de intercâmbulo como o Guilherme do Mar. Foi exatamente, pode comentar um pouquinho, essa camisa eletrônica aí, que foi uma ideia que não foi de todo mundo, mas... Depois de um circuito que é do Nicolás Collins, eu fiquei três circuitos do Nicolás Collins, que foi um evento que o Guilherme que encolou na Bahia, quando ele foi da oficina para a gente, que eu passei com uma aluna da oficina também. Está muito baixo, se eu estivesse com um homem. Ah, peraí, eu fiquei com uma aluna aqui. É, eu fiquei com uma aluna. Alguém está no momento? O primeiro passo para a gente fazer isso é a gente soldar... É... Pronto. O... 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 Isso. Aí o que aconteceu? A gente acabou tendo uma feira que acontece de madrugada, que é uma feira... É a feira da madrugada, lá em Fortaleza, que vai gente procurar chiqueiro, chega três horas da manhã, os ônibus, a galera compra tudo e vai embora. Compra muito barato, porque é tipo... É... Condestina, né, assim... A feira, por causa de coisa de imposto e tal. E aí é bem interessante, porque ela tem umas funções lá, de rede, assim... É uma situação... É... Meio estranha, assim... De... E... Mais ou menos um tempo muito rica em termos de interação, e aí a gente deveria fazer a oficina lá mesmo. Foi bem legal. O que mais aconteceu foi o Lucas. É... Isso era... Duas horas da madrugada, mais ou menos. É... E aí esse vídeo, ele explica como fazer esse... Como um teste curto. A gente só precisa ter esse ruído, né. É... Vou tirar aqui... E aí agora é o seguinte... É... O Guto mostrou... Fez um salto aí... Temporal... A gente entra agora aqui... Ele fez um salto... De... É... Seis anos, em 2014... Pra... Dois mil... De oito anos... De oito anos... De 2012 pra 2016... Aí eu vou ir um ano só, a frente... Que é 2007, que foi quando eu defendi meu mestrado... É... E pra mim esse ano, de 2014, tá sendo bem significativo... Como uma retomada... É... Um processo que ficou congelado na minha vida... Que foi o desenvolvimento de um software... É... Que... De dois mil... A partir de dois mil e oito... É... Eu... Fiquei... Ficou congelado na parte... É... Tanto assim... Coletivo da pessoa... Que é... Outras pessoas... E não somente eu... Utilizar, entendeu? Por um lado... Foi muito... Importante... Porque... Eu desenvolvi... Uma carreira... É... Como... Uma carreira profissional, né? De... É... Que começou em 2006... Com... Um... Entregado em 2010, do Plácio de Vernetica... Que foi muito importante... Essa janela de tempo ali de 2012... E 2010... Que Guilherme Pujasekene Initalou... Eu chamo aqui Trojans, né? Que com José de Leinburgh... É... Lucas Val Rosa com a Vivo... É... Guilherme Pujasekene Initalou... Prou Trojans! de interface com instituições privadas do capitalismo e se calentar a garganta e aí a gente tem que dar uma negociada e aí eu acho que até que eu sei bem que tem o primo alguns aspectos e depois o centro de moto aí acabou que me voltaram como professor na Universidade Federal aí deram asa cobra que agora já foi, não tem mais como tirar então vocês superaram e aí o legal é que agora totalmente eu estou com estrutura, calma tranquilidade pra voltar a fazer esse software então esse foi o meu assistente de interativos porque tanto o artista quanto o público podem interagir uma referência que nós falamos do curso de arte interativa é o curso sobre o seu lugar é o curso desse dele pra gente ver o curso de estudantes e de temporal porque isso é feito na hora processamento de artesão integrado porque tanto o áudio pode funcionar no vídeo como o público no áudio e aí na época eu acabei indo muito pro eu tive que focar pelo menos num tipo de aplicação aí eu escolhi os visual jokes que estavam explorando na época isso era de 2005 2005 ponto 2 até hoje os visual jokes eles são meio colocados de lado assim a galera eu estou notificando outra imagem também porque eles pegaram uma forma muito ruim de colocar qualquer vídeo lá aquela bagunça de vídeo mas acabou que criou uma turma bem legal até as minhas famosas foram na visual tipo Peter Greenway por exemplo e aí eu fui buscar as referências que o pessoal que se conhece já tinha e tal mas pra mim foi muito interessante talvez o Roteiro e a gente tenha sido um dos primeiros visual jokes com música visual eles eram nomes que saíram com a lanterna mágica e instrumentos e eram os primórdios da música visual que no início nem usavam mais que como música colorida como music que se associava notas com o corpo e o o o o o inclusive ele reclama que no século XIX a gente ficava muito preso só a cor e a nota faltava um elemento principal um dos elementos dos três elementos principais que estava contando era o tinha a cor e o movimento que a mudança da cor mas faltava outro elemento que é a forma não é isso? de imagem aí no século XIX já a gente já teve um uma produção mais liga na organização da forma também que o Oscar Fischer talvez seja o melhor exemplo do que isso e já usando o computador e o online inclusive tem um livro digital online que é ele fala sobre a teoria da complementaridade entre som e imagem então em computação a gente parte de cenários para explicar a ferramenta que a gente quer fazer aí eu escolhi esses dois cenários e em 2007 eu nem imaginava que eu ia expor em eventos de arte então essa instalação por exemplo ela ela foi pensada só como um cenário da defesa de dimensidade da computação que é o Gonçalo e isso ele terminou você fala cinco TVs ligadas na rede Globo e você fala só você imagina Globo nas cores do percurso depois aparece essa imagem do lugar ou então você tocando guitarra isso já não uma instalação mas uma performance toda a guitarra e a solidade só se a imagem do vídeo seu está sendo projetada aí até hoje é engraçado quando tem no laboratório que a gente está fazendo eu perguntei quais são as tecnologias para isso assim os softwares você pensa a edição de vídeo todo mundo sabe até pessoas edição de imagem que eu acho é o mais famoso todo mundo sabe que é photoshop tem a galera que lê que só lê mistracar sei lá até se a galera sabia que é photoshop então assim esses softwares se tornaram final case tudo só que e para fazer esse tipo de mal notícia quais são softwares aí só a galera na área mesmo da gente que sabe o que falar ou usa os meninos ali estavam com a janela do puridata que é o software livre ou o process então mais ou menos que é o que de ar-se-a-colheria e engraçado que a gente não conhece o processo não conhece o cuidado e aí acabou que eu comecei a fazer vários experimentos e aí um amigo chegou lá e disse nossa e aí meu Deus você fala distorce imagem da câmera cara não mas aí estava viajando o Brasil para os centros aí acabou conhecendo o Guilherme que é um pesquisador lá do Curitiba aí ele falou cara cara lá em Recife você fala no microfone distorce em Maritacan aí ele disse ah dá para fazer aí pegou o puridata e cinco minutos fez aí o interessante aí voltou para um doutor em Recife e falou pojada o legal porque é tu mesmo que está fazendo mas cara o cara fez lá em cinco minutos do puridata aí eu falei assim porque até então era um desafio de programação não tinha nenhuma pretensão artística nem no início nem mesmo acadêmica de computação assim só que aí o que acontece que eu falei não então vou ter que estudar esse software aí para dar uma contribuição senão o que adianta ficar com um monte de código que faz esses processamentos e não isso aí eu só vou reinventar a roda no caso que para um artista é massa mas para a a a a a a ciência da computação a gente precisa formalizar e pelo menos não é obrigado no mercado a inovar mas eu eu achei que tinha um grande potencial de inovação então eu estudi esses softwares e assim eu levantei por exemplo ver que existem fundamentais que desempenham usabilidade especificidade e aí focando nessa linha do dj eu comparei dois tipos de software são softwares mais orientados a disparar vídeos você aperta uma tecla disparar vídeos você aperta uma tecla disparar que é o dj mais um né você chega você chega numa peça que é o que fez a nova fama dele essa loucura de um monte de vídeo assim nem um pouco de minimalismo e aí o outro tipo seria aumentar o afluxogramas que é você sair dentro das caixinhas colocando sequência de operações de transformações dessas da mídia transformação do áudio transformação do vídeo e o objetivo da minha pesquisa foi propor soluções para esse problema de usabilidade versus especificidade usabilidade é no nosso área de computação envolver outras pessoas com facilidade de uso aprendizado a rua de aprendizado a usar aquela ferramenta tudo que ela se muda é isso é e aí a gente estudou cada um desses fez uma análise funcional desses que são orientados ao vídeo e fez um estudo de como funciona mesmo esses que são orientados ao afluxogramas então de um lado você tem o redolume o alca-caus e o modulete o mais falado no Brasil que é qualquer profissional é o modulete esse baixo aqui e do outro lado você tem bordada com o gen que é a extensão para grava o maxmsp o tider que é a extensão do max para vídeo e o o vbbb que é o alemão ok aí eu comecei a fazer esse estudo de interface de metávulas acontece que por exemplo a db no público para quem você está fazendo o software metáfora vai funcionar ou não para um dj por exemplo essa metáfora funciona muito bem porque é um software de vídeo mas usa metáfora de software de áudio da mesa de som você tem um canal aria o canal o meio o segundo o canal o outro para a galera que só usa computador mesmo e tal essa interface é melhor que é um teclado de computador isso é o ddc imagina esse software para quem dbj para quem usa baixar para um músico ele preferia trocar a peça outra metáfora do teclado tocar até para um vídeo ou um e aí foi evoluído em 2001 eu fiz um da Holanda também uma casa da Holanda que ele já bota ainda na metáfora do teclado ali cada quadradinho de escoteca e coloca um preview ali umas camadas e tal só que o que acontece para chegar no limite que ele tem várias funções e tal só que você fica alentado até com um VJ também para criar novos efeitos e eles muitos diziam por exemplo que tinha um quadrado do que precisava usar ele em conjunto com alguns fotos de filosofrana então a história dos filosofrana é uma história que se confunde com a própria história da da computação musical porque o Mets Mets foi o primeiro cara a fazer um cantador é até aquela que toca o Hall o cantador ele até foi o consultor para o Hall para o 2011 sair no espaço eles soltam aquela música que vai poder ser feita no computador e aí eu fiz essa história essa linha do tempo cada linha dessa vertical é um autor um programador essa última aqui é o próprio Peter Buck então foi ele que deu origem a outras vertências inclusive ao Mates que me expedi hoje surgiu o estudo dele por influência do Max Mates por isso que ele chamou o Max e influência do velho decou que fez o sessal em vídeo chamou a atenção para a Laura Spiegel que foi a pioneira em programação modular para vídeo porque na década de 70 quando não dá bem para fazer um declaral ainda mas o Márcio já fazia com padrão e digital analógico que aqui não é possível integrar você produzir 44.100 amostras de número em 10 20 segundos você conseguiu aliás em 1 segundo ele fazia padrão analógico misturado e aí o que acontece eu tive que entender como esse software funcionou no corrente para fazer arquitetura e aí sim e principalmente estudar interface gráfica para chegar numa contribuição de uma interface que seja mais fácil de usar e ao mesmo tempo expressiva como se tivesse uma coisa faltando ali que fosse usável de forma fácil de usar mas ao mesmo tempo tivesse muito poder de expressão então a gente chegou no possível interface gráfica de caixa aberta eu nunca tinha ouvido falar de fússia em 2008 a primeira pessoa que falou de fússia foi a de uma música é do recombar de recife né aí eu vou só mostrar o vídeo e encerrar aqui pera o vídeo aqui peraí peraí aqui peraí por que peraí todos os vídeos que principal a ver se vai conseguir Não consegui ter velocidade de banho para mostrar. Desculpa, só eu tinha certeza que tinha colocado esse vídeo aqui. Já abriu meu link aqui. Essa época eu ainda usava o Windows e ainda ficava usando esse nome em inglês. Mas foi legal eu ter traduzido também, porque eu consegui fazer entender um monte de colegas que, na mesma época que eu começaram a fazer software parecido com uma galera do Webframe, no Sinal Maior, em 2004. Eu comecei o vídeo em 2003. Então, a gente... Para quem eu mostre, eles acham que tem uma posição muito grande. Que é... Você, de um lado, você tem esses softwares... Como eu falei, né? O... Agora... Que o Data, o MaxCamp SP, que usam uma metáfora de janela. Então, deixa... Por exemplo... O coletado. E você tem essa coisa de abstração. E esse patch aqui, da janela do meio, Ele forma esse... Esse... Caixinha que tá ali pro meio. E esses dois aqui, Superst2, Superst3, estão ali. Então, você tem camadas de abstração. Certo? Isso facilita pro... 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 Programador, pro artista. É... Só que, ao invés dessa metáfora de janela, A gente usa a metáfora de caixa aberta. É... Então, por exemplo, pra um software de janela, Como aqui que eu mostrei... É... Você... Poderia... Criar um efeito... De, por exemplo, captura de vídeo. Você joga a captura de vídeo... E aí, imaginadamente, você já tem o retorno Em um desses três espaços da caixa. É uma caixa aberta com só três espaços. A... A face de cima, a face da frente, que é o painel. E a face de baixo. É... Então, você tem... Essa... Você... Pode ter várias caixas de uma dentro da outra. Certo? E... E é isso. A face de cima, ela vai servir pra mostrar O que que entra nessa caixa. Porque todo esse sistema, como o professor Milton apresentou Ontem... É... Funciona com uma entrada e saída. Então, você tem que pensar nas entradas e nas saídas. Inclusive, dentro dos subsistemas também. É sempre assim. A computação... Você sempre tá pensando na entrada e na saída. Quem tá no meio disso é o processador. E a memória tá ajudando o processador. É... E aí, por causa desses lados... É... Que são transparentes, você pode ver que tá dentro da caixa. É isso. É... É... A maquinaria, né? Que foi usada pra fazer. Então... E com o teclado, você pode mudar rapidamente de uma posição pra outra, né? Então, não fica essa coisa de qualquer 3D fica complicado de usar. É... É... E... É... Enfim, tô mostrando aí algumas possibilidades de efeito. Por exemplo, a... É... Distorção do pixel, né? Que você... Fazer uma ação do pixel. Aí, depois eu faço um loop aqui. Ó... Deixa eu escrever isso aqui. Tô adiantando aqui por causa do que eu fiz. Pronto. Quando eu coloco em loop... Isso é... Pra quem foi emocionante mesmo? Porque... Foi a primeira vez que eu fiz uma máquina de criar máquinas. E aí, foi a primeira vez que eu fiz uma máquina dentro dessa máquina funcionando. Entendeu? É... E aí... Quando você começa a... A programar... Máginas... Começa a... A fazer, por exemplo... O... 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 nesse modo, na verdade, eu comprei esse livro aqui no ano passado, mas isso aqui é a mesma coisa, a única diferença é que usa o papel, mas a metáfora é do papel ali, entendeu? Porque você tem um papel em branco, entendeu? E o homem usa a metáfora do papel, o crudata usa a metáfora do papel, é como se fosse um papel em branco, que você vai desenhando as caixinhas, os módulos, é como se fosse um esquema. Isso é uma tentativa de situação inspirada na cultura dos jogos, que até hoje, muito incomoda, que foi quem melhor conseguiu superar a metáfora do papel com os sistemas digitais, como o jogos, porque ali a cilindria realmente interativa é que chamava. Mas o mais legal dessa possibilidade do PIMOS é esse zoom, ou a possibilidade de você, com uma velocidade muito grande, você conseguir ir entrando no sistema, através do zoom. Esse foi em 2007 que eu fiz, já pensando que a gente ia estar numa época em que todo mundo ia estar usando isso quando a gente toma. E é isso pessoal, vou encerrar por aqui, o que já escolhi não tem conto nenhum. Aplausos 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 Aplausos